Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Suas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai Que amigo é Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Ele é bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que eu tenho Eu vou cantar Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus